A ofensiva israelita na faixa de Gaza já provocou cerca de 600 mortos, a maioria civis palestinianos. Números que parecem não abalar a determinação do Estado hebraico, que já fez saber que a operação vai continuar. Israel também soma baixas. Em duas semanas foram mortos 27 militares e dois civis. Fonte do exército confirmou, entretanto, o desaparecimento de um soldado, dois dias depois de Hamas ter reivindicado a captura de um militar. O Estado hebraico justifica a ofensiva com a necessidade de proteger a população israelita dos rockets lançados pela Hamas a partir do enclave palestiniano. Mas para muitos o que está a acontecer em Gaza é um autêntico massacre, onde nem mesmo os hospitais capam os bombardeamentos. Na tentativa de dar resposta às situações mais urgentes, os Estados Unidos anunciaram o envio de 35 milhões de euros em ajuda humanitária. As manifestações contra a ofensiva israelita multiplicam-se dentro e fora do território palestiniano. Isto numa altura em que os esforços diplomáticos continuam sem surtir efeitos. O conflito entre Israel e o Hamas ocorre depois das facções palestinianas terem decidido formar um governo de unidade nacional.